É rapaziada, o rolê vai ser de Tiguan hoje e o pai não tinha visto ela ainda Então vamos ali no shopping ali buscar um negócio e o pai já vai conhecer a Tiguan Comprei pai! Essa é a brava hein! Pensa na caminhonete boa! Carro de patrão! Carro de patrão! Embarca ali, embarca ali que nós vamos lá no shopping agora Aí rapaziada, o pai não tinha visto ela ainda, viu só nas fotos A cadeirinha aí ó! Cadê a minha manhã? Ah, teu manhã tá lá em casa, depois você vai lá pra... Só dorme! Só dorme? Dorme, peide e toma leite Nossa, eu fico olhando... Ui, tem geladeiro pra cá Tem geladeiro Olha só que nave É bacana hein! É um carrão hein vai! O barulho é louco hein! E ela é... 2.0 Motor TSI Ixi, o bagulho é bom hein! E ela é pra 7 lugares? 7 Cabe 7 pessoas ali atrás? Ela abre mais 2 bancos lá Ô louco! Dá pra levar todo mundo pro barretão O barretão tá sendo... Essa semana, já faz um ano A rede de vidro tá passando, tô assistindo em casa Então, mas já faz um ano que não é foi? Tá passando Olha aí, olha o pai ficou olhando Olha aí, o que é bom é pra ir pra praia Pega atrás e seu chapéu vão pra praia Aí, rapaz Olha! O palito não tá lá hein! Ixi, Maria! Bota o cinto aí, se não fica... O barulho é louco! Eu só meio caipira mas assim mesmo, a gente é madeira A gente é caipira e honesta queria se dar de bacana e dar uma mão nos outros E não sei nada, ele ainda não usou Ele ainda não usou É oi rapaziada É, é. e na verdade é E aí é, oi! Ó, de conforto? Não, eu confio, não, bicho... Eu sou... Eu sou humilde, sabe? Não gosto de fazer ninguém Tem que ser o que era Do bichão, o boi do cubra O boi do cubra Eu graças a Deus Vou metar a cabeça do trabiceiro e durmo Dorme tranquilo Olha que bichão da noite E branca, eu acho a mais bonita a branca Destaca Olha os caçambeiros Olha a galera do chapéu virado Por que ele chama chapéu virado? Você que é mais antigo deve saber por que é chapéu virado É, a caçambe eles chamam de chapéu virado Será que é por causa do chapéu da frente? Acho que é Nem o senhor não sabe? Não, não sei não É o chapéu virado Eu também não sei se alguém souber o porquê do chapéu virado Comenta aí Ou será que é por causa do chapéuzinho que fica virado pra frente? É, chapéu virado Ou é porque bascula, né? De lado, de lado De lado Fora que as de caneco, né? As de caneco Ai, irmão, baluia louca, rapaziada Daqui a pouco o pai vai dar uma pilotada aí Pra ele sentir o drama Bicho, eu tô até com medo Por quê? Já corre demais Ele é bom, hein? Ele é turbo É que você gosta de andar mesmo É nada, mas anda só de boa, velho É o mustangão lá, né? Não ia subir É, o mustangão Eu tava com a vida também, né? Que ela vem que nós foi lá pro barranho E o pai ficou todo Nossa, o carro anda demais Nós não erravamos uma podada Deus o rio Chega pra colar no banco Olha o avião quando vai subir Agora chegou a hora do neguinho Botar a marcha na bicha Ai, meu Deus do céu Vai lá pra você experimentar Embarque aí Eu vou bem, né? Sem embreagem pra isso aqui É verdade Não tem embreagem não, hein? Vou mostrar pra você como é que cambia sem embreagem O pai sempre foi fã de caminhoneta, né, pai? O pai sempre falou de caminhoneta, né? É O pai sempre gostou, né? Não, é É outra vida, né? Não tem pra ninguém Tá caçando Cadê o neutro? É, mas já tá no neutro Você tem que ligar ela primeiro Ai, meu Deus do céu Bota o cinto Senão ela fica pitando Vamos botar o cinto aqui Aí é pura buchada Quer botar o óculos aonde? Bota aqui Segura aí Vou botar na porta aqui Vou botar na porta aqui Aí Senão vai riscar o teu Aí Vamos ver agora O Zuninho aqui vai caprichar na acelerada Olha os carros cuidando eu lá Aqui é carreteiro velho, rapaz Tira o zóide Tá caindo? Tá errando o cinto aí já, velho? Ué Conheci o carro hoje Como é que funciona isso aqui? Pisa no freio Aí Agora você aperta esse botão aqui Vixe, rapaz Sorte Aí Já funcionou ela Agora você segura no freio ainda E puxa ela até o D aqui Aperta Aperta o botão É, tem um botãozinho aí Até o D Foi? Aí Não, você jogou ela pro S Na mão tá aqui pra trás Aí Tá no D lá D Ah, D Aí agora você aperta aqui pra baixo Pra soltar o freio de mão Não, na frente Aí Mas é só isso aqui É só isso aí O freio de mão dela E agora é botina Vou botar no modo S aqui pra ela ficar um pouco mais legal Vai Embreagem não tem Esquece Não Aqui tem Ah, meu Deus do céu O pai não tem muito costume com carro automático Eu lembro quando você pegou aquele caminhão Você ficava Caramba, cadê a marcha dele? Cadê a embreagem? Cadê a marcha? Ah, meu Deus do céu Mas nós outros Vai também que tem Olha aí Só pular no freio Aí Mesma coisa Olha o freio Levanta o vidro aí Senão fica muito claro Que fudido Não Não, por causa do vídeo aqui Senão fica claro A luz entra demais Aí eu não consigo ver você Mas vai subir aqui Ah, não pode mais subir aqui? Oh, meu Deus É mais essa Vai, vira lá E nós desce pela outra Ué, mãe Sempre pode virar ali Por isso que eu vim aqui Porque aí aconteceu um acidente É, alguém que travessou na frente do outro Ah, nós foi um gato ali e volta Vem passar nesse piche aqui agora Aí, ó Aí, ó Trouxe telaria aqui, ó Pra fazer essa coisa Vixe, faz tempo, hein? Faz, né? Eu vi a sua mãe e o Isaac Vira aqui e já volta pra trás Eu vi a sua mãe e o Isaac lá em cima É Embiquei ela lá, ó Vê se não vem cá O carro, velho Porque ela trava Aí já mistura as cores Não, mas misturar não misturamos Porque é branco também Então vai Mas ele era Devagar Pisa no freio Agora joga no R aqui, ó Vai Pronto, aí Aí, vai manobrar, bicho Agora a bicha vai apitando E ela tem a câmera aqui, ó Pra você não acertar um negócio Se pegar, não bater É Porque só bate se o cara quiser mesmo E ela tem o sensor do negócio Já vai, vai Pera aí Pisa no freio D Vai Pode ir Pode ir Tá liberado aí Tá Pode ir Vai em obra lá Isso aqui sem saída aí é foda Não é, eu também nem tô entendendo Acho que é uma cancha Acelera um pouquinho pra você ver Nossa Ah, não Já chega a colar no carro Porque tu é doido Depois nós viramos aqui Vamos lá pro barco Vai lá na pista É muito mais gostoso Tá aqui na praia É três horas e meia Rapidinho E o conforto É outra coisa, né? Não, mas é uma visão também Carro alto E a bicha gostou demais E ela é 4x4 É É a tração 4x4 Ah, que é baguado mesmo É, ela é boa É, bem boa A bicha é arrumada Vamos entrar lá na pista Daí eu gravo mais pra você Que agora teste o sinal abrindo aqui E aí Vai, acelera Não vai fechar o sinal Agora vai vermelho mesmo Vai lá Amarelou Amarelou pode ir Quem fez o amarelo Fez o vermelho E fez o verde Vambora É, não tem negócio não É outra vida, né pai Meu Deus do céu Acostumar com coisa boa é fácil Aqui pra uma fazenda aqui em Porto Alegre Em mil quilômetros É doido Não tem cara nem ver, né? Ah, tá doido Só que tem que tomar cuidado Porque o trem é velado Não, o cara nem ver Não tem que fumar com o carro, não Daqui a pouco eu dou uma... Ai meu Deus do céu Tá feita a bosta Aí é tarde, então Antes de atrasar um minuto Que fazer uma bosta Não sabe Olha Frase do vídeo Antes de atrasar um minuto Do que fazer uma bosta em um segundo Em um segundo É, então É quem tem Quem tem peça come cru, né? Ah, antes de atrasar um minuto Que fazer uma bosta em um segundo É uma cagada em um segundo É, se tem peça levanta mais cedo Entra lá na pista Lá na pista Essa frase O editor, coloca aí Porque essa ficou a melhor que eu tenho É, mas é muito que fazer uma cagada em um segundo Que me dói pra mim É, já foi Aí não tem... Ai mamãe, me dói não Aí já foi o banho que acorda Acabou, já fez a bosta Vai, agora pode colar o pé Que ela tem um clique lá no penal Lá no final do pedal Ela tem um clique Pode ir, pode ir, pode ir Sera tudo Clica ela até o final Vai, com força Aí Você tá com medo? Ué Acerta, tá ligado Eu peguei o carro não Que eu vou sair aqui, ó O carro é um velório Não tem nem dado tempo de ligar a seta não Já tem que entrar pra cá Deixa eu ligar não Ele mesmo que tá atrás Tava vendo que eu vou Que eu vou cair pro lado Pra esquerda Você viu que quando você mudou de faixa Sem seta Ela segura? É igual o caminhão 540 anos Eu não tenho que ir Quando eu vim lá de Arapa Pra te mostrar que você tá com medo faixa Se ligar Daí ele não faz esse gincado Isso Eu notei na hora ali Já é pra gente obedecer a seta Aqui, ó Olha o conforto dela Eles não escutam nada Não, tchau Pegar lembro Daqui a pouco tá o radar Não tem não Pode ir Tá tranquilo Olha o barracão Já fez a craque Pode ir, pode ir Vai virar lá no viaduto No Garcia ali, ó E aqui, se quiser Ah, quero abrir o teto É gostoso demais Olha, ó Aqui daqui em Curitiba Três horas e mil Aí, ó Cabelos ao vento Barbas ao vento Até esfriar a gaiada Esfriar o chifre É assim Mas vai aqui Entra aqui Entra aqui Na fala com o Antônio Lá debaixo do ponte de viva Vamos lá Mas é boa, né? Estabilidade e tudo Ah, pelo amor de Deus Essa aqui é a estabilidade e o conforto Isso aí É Estabilidade também É firme, né? E pelo tamanho que elas falam Nossa, deve ser um peso pra andar E você vê, ela anda tranquila Mas tem motor demais Tem motor, é Tem motor demais Ela é muito boa Acho que era 200 e pouco São Paulo, 220, acho 240 cavalos Eu vi o Paulinho lá Regulando a moto, sei lá Isso, né? Fez o remato da moto 332 km por hora Eu vi lá Pensou? Você ia 300 km por hora? Eu falei Minha nossa senhora Meu pai do céu Eu li Preciso pegar um mosquito No capacete de espaço Vira um tiro Nossa senhora Fica a praça lá Qual o tempo, você vê? Atelera, bicho É 40 km por hora Não, mas aqui não tem nada Pode ficar tranquilo Não, daqui a pouco bota Com o radar Desceito na moto Igual você fez lá em Curitiba? É Eu li de uma moto Na moto mesmo No branco, rapaziada Eu li de uma moto Ai meu Deus do céu Eu falei Pai É os radars de ponta grau Nossa, que não funcionou Não é de Curitiba Ah, agora que você fala Ela tinha chegado Eu misturei tudo Falei, agora lascou Pior que foi Fiquei chateado Os motores de 40 e poucos anos Levando muito dentro de Curitiba De radar ainda Caminho da roça Todo dia Passando cada 3 dias Aí é pra acabar com tudo, né? Gostou do carro? Bom, né? Ah, se eu comprar um carro Isso aqui Ou eu caso aquilo Mas não deve entender É, não Cada dia você tá no canto Não vede mais nunca É muito bom, profissão Gostou demais O conforto da Tiguan Quem nunca andou, mano Ela é a mesma mecânica Do Golf GTI É o menino O Gleito Lá da Da fila Filadélfia Lá do Muscle Sim, lá do Muscle Ele fez um videozinho Vê que eu ia fazer um video Pra mandar pro Bruno Foi Aí ele falou Ó, eu tinha o carro Que o Bruno comprou agora É, ele falou Ele comentou comigo Vi, ó Esse carro é bom, hein É um Tiguan Tiguan, é É, Tiguan Aí ele falou E essa aqui é a mais completa É a mais completa que tem É, é a baguada É, 2.0 A outra é 1.4 Aí ele falou Não, que carro lá eu conheço Não tem pra ninguém aí não Esse aqui é bom demais Nossa Das caminhonetas Assim, dessa faixa de preço Tirando as Land Rover, né Que daí é o as Porsche As Land Rover É o custo-benefício melhor que tem Pode ir Não tem errada Não, tô com medo Pegar o carro agora Esse carro é melhor demais Já não tá muito acostumado Com os automáticos É igual o Boi Bandido Eu já raro de lá Tá feita a merda É, muito bom É, gurizada Muito bom o carro Acho que é o Juninho, ó Não, é uma fantira É um japonês É, o Juninho tem uma Railux, né Railux Ah, é? É, Railux É, é, é É, Railux É Mas a bicha ficou bambos, hein Combinou com a sua barba É, é É, ué Então vamos morar aqui dentro, então Tem espaço, hein Vou te mostrar o porta-malas Depois pra você ver O barulho é louco, rapaz Aí, rapaziada O pai já fez o test drive Tá aprovado Até que ele foi bem Pra quem não é muito acostumado Com os automáticos Mostrar pro seu tamanho Do porta-malas Olha o descrito lá, ó Olha aí, ó Elétrico, ó Olha o tamanho do porta-malas E daí, quando quer Você abre aqui, ó Ela tem dois bancos Você abre mais dois pra trás É, aí dá pra andar todo mundo aí, ó E o espaço é grande, ó E aqui embaixo Se você quiser montar o tampão Ele vem um outro tampão por baixo, ó Ah, é? Vou montar aquele tampão de cima Ô, ó o povo aí Estamos aqui na porta do barracão, rapaziada O carro do pai tá ali Aí, ó E pra fechada aí É o mesmo esquema Aqui, ó Tem um botãozinho aqui, ó Olha lá Prozinha Pronto É, você tá fechando um robô agora Deixou, rapaziada É bom demais E aí, ó E a hora que você tranca, ó Ela fecha os retrovisores, ó Pra ninguém quebrar, ó Olha lá Pronto, tranco Gostou ou não? Valeu, dobrado Tá bom, hein Tá aprovado, né? Ó Ó, amor, Joaquinha Você tá doido Olha o caminhão do Zanqueta Do parceiro meu Senado Tá aprovado, então? Tá Não fechou, então Daqui uns anos Nós vai de novo O barretão com ela Nossa senhora Já pensou? Sentado no mesmo lugar Eu tava voltando no lugar Daí, tá Verdade Tá passando na rede vida É, tá passando no barretão lá Que massa Na rede vida, é E o povo tá montando Aqueles caras lá dos Estados Unidos Ah, os meninos daqui O Ediriano Moreira Tava lá Renato Nunes Aham O pai não perde um, né? Um moto desde lá Porque a capa já usada a ver Do dentro do Do obre ano Tá tudo aí Ah, fechou Aí, rapaziada Interfonamos ali Agora o creminho abre E é isso aí Chegou no barracão Só interfonar e fazer a sua compra Pintamos tudo de preto aí, pai Ficou pior Pintamos tudo É, o vizinho também pintou de preto Ele vai Vai pintar o outro também Mas pode Mas vai fazer daí O meu Garcia ali Alguma época não podia Não foi É, agora pode É, agora pode Aí eu mandei fazer um Garcia Que acende lá de LED Tudo Pra ficar bom Ah Olha o 112 Não, o 102 Fechou, rapaziada? Então É, certeza É, é diferente O motor O barulho Tá aprovado Ali a Tiguan Tio, tio E aí O que você achou Da nave? Aí, maconagem Ficou louco Aí saiu Essa coisa Chegou um atão Aqui Matão 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 Então, rapaziada Então, tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo É lá E tamo junto Fui Fui Fui